Quem nos acompanha há mais tempo já ouviu falar diversas vezes na obra Divina Comédia de Dante Alighieri. Nós adoramos esse livro e o Oda também, já que em diversos momentos do mangá ele faz referências explícitas a essa obra e que podem ser muito importantes para o desenrolar da história de One Piece. Mas lendo o livro mais a fundo e pesquisando algumas teorias, encontramos algo que pode ter revelado mais sobre o final de One Piece e sobre o verdadeiro poder do maior vilão desse mangá, o Barba Negra. Que a sua fruta pode ser uma rito-rito assim como a de Luffy, isso nós já sabemos. Mas e se te contarmos que essa fruta pode ser literalmente a fruta do diabo, algo que por séculos foi ocultado pelo governo mundial? E tudo isso já estava escrito em Divina Comédia. Mas antes de contar sobre essa teoria, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito da Shiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera! E sem mais delongas, bora direto para esse vídeo. Antes de começarmos, vamos resumir um pouco da história da Divina Comédia para vocês. Ela conta a jornada de Dante ao inferno, acompanhado de Vigílio, o poeta romano, e depois explora cada detalhe dele. Ele descobre três lugares em três diferentes partes do poema. O inferno, o purgatório e o paraíso. E após passar uma semana procurando por uma saída, finalmente chega ao paraíso, onde compreende o mistério da divindade e da humanidade de Deus. Não se preocupem, nós vamos explicar isso melhor ao longo do vídeo. Mas agora vamos ao One Piece. E aqui, podemos dividir esse vídeo em três partes, assim como a obra de Dante. O arco de Skyper, o arco de Impel Down e finalmente, Barba Negra. As pessoas não temem a Deus, porque Deus é o próprio medo. Em Skyper, o Oda escreveu o nome exato da literatura como um título no capítulo 275. Nesse capítulo nós temos o discurso de Enel, que é seguido pelo flashback da guerra de 800 anos atrás de Shandora contra aqueles que queriam lhes tomar o Poneglyph. Curiosamente, o Oda adicionou títulos ao arco de Skyper que se relacionam com a divina comédia de alguma forma. Nós temos sinfonia, oratório, fantasia, peça e quinteto no arco de Skyper. A obra de Alighieri inspirou muitos poetas, escritores e músicos a escreverem suas obras. Dentre eles, estava Franz Litz, que escreveu duas peças baseadas nessa obra, e Tchaikovsky, que escreveu uma fantasia sinfônica. Algumas pessoas até fizeram peças que contam essa história à sua maneira, e de fato, a história de Skyper está relacionada à divina comédia de Dante. Nessa obra, Dante sobe do inferno, subindo o Monte Purgatório até o seu cume, chegando ao terceiro inferno, o Paraíso. Em One Piece, Luffy e sua tripulação sobem a Knock Up Stream para chegar à Skyper, onde Enel se autoproclama Deus, que vê tudo e pune aqueles que são contra o seu governo. Uma coisa a se notar, no entanto, é que Luffy foi lançado para Skyper da segunda metade da Grand Line, chamada de Paraíso. Esse contraste pode implicar que Skyper, apesar de parecer o Paraíso da Divina Comédia, pode ter realmente representado o inferno de alguma forma, devido ao domínio de Enel sobre a Terra e ao tumulto causado por ele. Já em Peldau, vemos Luffy descendo diferentes níveis do inferno de Peldau, indo cada vez mais fundo, até onde os níveis mais perigosos estavam. De fato, em Peldau vemos seis níveis diferentes, com um aumento de severidade da tortura de 1 a 6. Sua estrutura lembrava algo semelhante ao Purgatório da Divina Comédia de Dante. No entanto, cada nível de Impeldau representa muito mais o inferno. Então, de certa forma, Impeldau seria uma fusão entre o Purgatório e o inferno. Observe as semelhanças entre o Purgatório e Impeldau. Na Divina Comédia, Dante vê como o Purgatório foi estruturado. Foi organizado em nove andares, como podemos ver nessa imagem. E assim como em Impeldau, conforme você desce nesse inferno, o nível de periculosidade e tortura dele aumenta. Um décimo andar também está presente no inferno, que é localizado bem no centro dele, onde Satanás foi acorrentado. E essa informação vai ser muito relevante para esse vídeo. O Purgatório é, de fato, semelhante em estrutura aos 6 níveis de Impeldau. Observe que o Mar do Paraíso está no topo de Impeldau, assim como o Paraíso está no Purgatório. Uma semelhança chocante é que no nível 5 de Impeldau, os prisioneiros com recompensas superiores a 100 milhões estão presos, sem proteção contra o frio. E existem também muitos ventos que acabam facilitando o congelamento dos condenados. No nível 9 do inferno, os pecadores que cometeram traição estão presos no gelo por toda a eternidade. Quanto mais profundo o nível 9, piores as condições, deixando os pecadores congelados, com o vento gelado congelando sua carne. Na Divina Comédia de Dante, o nível 8, o inferno foi dividido em 9 boulgias. Nesse nível, os falsificadores, os que cometiam fraudes, eram condenados, submetidos à lava fervente por toda a eternidade. Foi nomeado o inferno do calor. Da mesma forma, o nível 4 de Impeldau funciona da mesma maneira que também com lava fervente. Tanto One Piece quanto Divina Comédia tiveram condições de gelo, como sendo mais severas do que o inferno do calor. Em Impeldau, o gelo estava no nível 5 e o calor no nível 4. No inferno de Dante, o gelo estava no nível 9 e o calor estava no nível 8. Tanto Dante quanto Luffy conversaram com os condenados e até reconheceram pessoas que conheciam muito antes. Dante reconheceu um homem que foi acusado injustamente e chutou a cabeça de um traidor de Florença, que era onde ele morava. Luffy reconheceu Buggy, Mr. 2 e Mr. 3, e ele também repreendeu o Crocodile por suas ações anteriores contra Vivi. Tanto o inferno de Dante quanto o Impeldau tinham beixas que causavam um verdadeiro inferno na vida dos condenados. Em Impeldau, vimos a criatura mitológica Minotauro. Também vemos feras como o Blue Glory e os subordinados de Sadi. No inferno também haviam criaturas mitológicas como Arpias, Cerberus e até mesmo um Minotauro. O poço do inferno carmezinho usado por Luffy Buggy para cair no nível 4 de Impeldau é semelhante ao poço que Virgílio e Dante usaram para descer ao nível 9 do inferno. A única diferença foi que os gigantes ajudaram na queda de Virgílio e Dante. O Oda adicionaria variações usando sua própria criatividade e originalidade, e é por isso que vemos o inferno carmezinho como uma das punições usadas em Impeldau. No entanto, os conceitos inspirados em Divina Comédia ainda são presentes em Impeldau. Outro detalhe é que de acordo com os livros de Divina Comédia e o mapa no qual a gente pode reconhecer como Dante dividiu os três livros, a Terra Sagrada de Jerusalém fica totalmente oposta ao Purgatório e ao Inferno. Assim como no mundo de One Piece, a montanha reversa está oposta a Marijóis, e Impeldau é uma prisão que vai até o fundo do mar, e a gente até acredita que pode haver sim um inferno no mundo de One Piece e lá onde está Laugh Tale, mas a semelhança que quero trazer aqui é que a Terra Sagrada de Jerusalém seria no mundo de One Piece a Terra Sagrada de Marijóis, que está totalmente oposta ao Monte Purgatório, sendo o mapa perfeito como Oda usou para criar a própria história dele. Bom, agora que falamos sobre tudo isso, vamos falar de Barba Negra. O que nós sabemos sobre ele? Ele matou Tati e comeu a Fruta do Diablo Guia mais forte, ele matou Barba Branca e comeu a Paramécia mais forte, seu navio carrega a bandeira de três caveiras, ele é um homem repugnante, conforme comentado por Jimbe na Ilha dos Homens Peixe, e ele tem uma estrutura corporal estranha, conforme comentado por Marco. Muitas pessoas observaram a pista da bandeira do Barba Negra e o comentário de Marco sobre Titi durante Marina e Ford. E de fato, muitos parecem atribuir que Barba Negra tinha três corpos. Muitos fãs afirmam, inclusive nós, que se o Barba Negra comeu a Loguia mais forte, a Fruta da Escuridão, e a Paramécia mais forte, a Fruta do Terremoto, está praticamente confirmado que o Barba Negra também comerá a Zoan mais forte. E até agora, muitas evidências em One Piece parecem ter apoiado essa afirmação. Primeiro, vemos a bandeira pirata com três caveiras. O segundo foi o comentário de Marco sobre o Barba Negra ter uma estrutura corporal diferente. Terceiro, os piratas do Barba Negra estão caçando Akumas no Mi. E por último, vemos Barba Negra com três armas e até três dentes faltando no mangá, o que dá a entender que esse pirata tem algo relacionado ao número 3. E depois de ler a Divina Comédia, pode ser que o personagem de Barba Negra tenha sido uma inspiração de Satanás, o habitante do último nível do Inferno de Dante. E aqui vão algumas evidências. Quando os olhos de Dante encontram Satanás na parte mais profunda do Inferno, ele descreve essa criatura como tendo três cabeças de três cores diferentes, vermelho, amarelo e preto. Ele também foi descrito como tendo asas negras que produziram ventos gelados que congelaram o Lago do Inferno, assim como os condenados. Isso poderia de fato estar relacionado ao Barba Negra ter três caveiras em sua bandeira pirata. Esses três crânios representariam as três cabeças de Satanás. Além disso, as três cabeças são coloridas de vermelho, preto e amarelo, e isso também pode se assemelhar às três frutas do diabo diferentes, a Logia, a Paramécia e a Zoan. Isso pode significar que Barba Negra comerá a Zoan mais forte no futuro, e essa fruta Zoan mais forte será especulada mais tarde nesse vídeo. Satanás foi acorrentado no nível mais escuro do Inferno. Essa escuridão tinha um propósito, que servia para aqueles que recusavam os dons da luz e o calor de Deus, ou seja, aqueles que fugiam do próprio sol. Assim, Deus tirou o dom da luz e o substituiu pelas trevas. O calor foi retirado e substituído pelo gelo. Isso é semelhante ao Barba Negra comendo a fruta da escuridão, a Logia mais forte e tendo os elementos da escuridão entrelaçados com o próprio Tite, ou seja, ele se torna o elemento da escuridão. E isso torna a antítese do próprio Nika, que literalmente representa a luz do sol. Poderíamos até voltar na famosa teoria da ambiguidade dos D, os Dawn e os Dusk, que se encaixa muito bem aqui. Mas outra coisa digna de nota é que o entrelaçamento do deus da escuridão e do gelo no Inferno de Dante pode ter inspirado Oda a colocar a Okiji como um aliado de Barba Negra, assim como foi mencionado no capítulo 793 e confirmado mais recentemente na história de capas do mangá. Assim, temos a mistura da escuridão e do gelo. Ter esses dois personagens improváveis reunidos no mesmo bando pirata não pode ser uma coincidência. Na Divina Comédia de Dante, afirma-se que Satanás traiu a deus e foi punido. Também é dito que quando Dante viu uma encosta rachada e arruinada ao entrar no Anel da Luxúria, o Primeiro Anel, Virgílio afirmou que isso ocorreu em um terremoto que abalou após a morte de Cristo. Isso pode ser visto além de Tite, mas em relação ao próprio In, que provavelmente traiu Nika durante o século perdido, pois de outra maneira não poderia ter tido acesso às armas ancestrais que foram usadas para extinguir os unarianos da face da terra e vencer a guerra que levou ao fim ao reino antigo. Essa pode ser a linhagem dos D que se opôs ao Sol. Além disso, Deus é referido na religião cristã como Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade, elemento bastante presente na obra de Dante e no catolicismo italiano como um todo. Durante Marineford, Barba Negra encontrou seu pai, Barba Branca, e o traiu. Depois de matar Barba Branca, Barba Negra roubou a sua fruta e aproveitou seus poderes de criar terremotos poderosos. Na verdade, essa é a Gura Gura, e Barba Negra teve esse poder após a morte de Ace, que se autodenominava publicamente o Filho de Barba Branca. Ace pode ter representado o Cristo em One Piece e aqui estão algumas referências a isso. Ele tem três letras no seu nome que pode representar uma Trindade, ele se autodenomina Filho de Barba Branca, a quem seus subordinados chamam simplesmente de Pai, e alguns de seus ataques de fogo como o Mandamento da Chama e Fogo Cruzado estão relacionados à religião cristã e ao próprio Cristo. Além disso, após a sua morte, Barba Branca disse que alguém herdaria sua chama e viraria o mundo de cabeça para baixo. Luffy foi aquele que após dois anos herdou a chama de Ace, carregando-a inclusive em seus golpes. Na Bíblia, após a morte de Cristo, o Espírito veio à Terra como fogo e passou aos discípulos de Jesus. Esse pode ser um paralelo com a vontade de Ace, a chama de seu espírito que passou a habitar Luffy e que estava presente até mesmo em Sábado quando ele comeu a sua fruta. Barba Negra traiu seu pai, assim como Satan, na Divina Comédia de Dante, e teve o fruto do terremoto após a morte de Cristo, entre aspas, que é representado por Ace. Semelhante ao chão do inferno sendo sacudido após a morte de Cristo na Divina Comédia e na própria Bíblia. Agora, tendo Barba Negra se assemelhando a Satanás na Divina Comédia de Dante e ele comendo as duas frutas do diabo mais fortes, é claro que Barba Negra um dia comerá a terceira fruta do diabo, a Zoan mais forte. Lembrem-se que as três cabeças de Satanás podem ter representado os três tipos diferentes de Akumas no Mi. E com base na Divina Comédia de Dante, acreditamos que a forma final do Barba Negra, devido à última fruta que ele comerá, será mais ou menos essa. A fruta do diabo final que Titi levará será a Hito Hito no Mi, modelo diabo. E aqui estão algumas razões pelas quais chegamos a essa conclusão. Nós vemos esse presságio incrível na ilha dos Homens Peixe por ninguém menos que o Sop, o mestre dos Foreshadowing. Quando Jinbe comenta que os piratas de Barba Negra estão caçando usuários de Akumas no Mi, Chopper se desespera pensando que eles podem estar indo atrás dele. Ao que o Sop responde, Eles não precisam de uma Hito Hito, precisam? Nós já vimos a Akuma no Mi do Sengoku em Marineford, a Hito Hito no Mi, modelo Buda. Se uma fruta do diabo humano divina como essa existe no mundo de One Piece, então está praticamente confirmado que algo como Hito Hito no Mi modelo diabo, certamente existirá. Assim como Satan, na Divina Comédia de Dante, Barba Negra adquirirá asas negras, com dentes e garras afiadas, e uma pele dura que provavelmente poderia protegê-lo da fraqueza que adquiriu depois de comer a fruta Lugia das Trevas. E o interessante é que isso faria bem semelhante aos próprios Lunarianos, o que nos faz pensar sobre a raça oculta de Bartolomeu Kuma, que vimos nos capítulos mais recentes de One Piece. Os elementos que envolvem Tite, principalmente a sua fruta da escuridão, fazem um contraponto com o Sol desde a sua luta com Ace, no pós-arco de Nieslobe. Não me surpreenderia se essa fruta fosse mais uma tentativa do governo esconder seu real nome, ou ainda mais, uma fruta tão antiga que nem mesmo o próprio governo sabe de sua verdadeira origem, a não ser pelo próprio Yin, que pode ter sido o primeiro usuário desse fruto que deu origem a todos os outros, a fruta do diabo. E com o desenrolado capítulo mais recente de One Piece, mais precisamente o 1069, nós estamos descobrindo mais sobre a origem das Akumas no Mi. E se há uma fruta do Deus do Sol em One Piece que foi inspirada por uma criatura que existe nesse mundo, quem ou o que pode ter servido de inspiração para Rito Rito, modelo diabo? Bom, isso é um assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, para não perder mais nenhum vídeo nosso. Lembrando, as nossas inspirações para essa teoria estão nos links na descrição. Não deixem de visitar lá, porque tem muito mais coisa que não deu para colocar nesse vídeo. E chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!